E hoje o Luciano Menezes trouxe pra gente a técnica do papel líquido, que eu vou aprender juntamente com ele e com vocês agora. Aqui no caso, feito no MDF, mas eu posso usar em outras áreas também, ou é só no MDF? Pode usar, só não no tecido, em áreas laváveis, mas pra decoração, onde você quiser. Tô curiosa pra saber como é o papel líquido. Então vamos lá. Antes eu vou preparar a peça e às vezes eu percebo que pela correria do artesão e a quantidade de peças que tem pra fazer, as pessoas não querem fazer fundo, né? Até por uma questão mesmo de tempo. Então a primeira ideia é que vocês utilizem base seladora. Isso vai permitir com que você tenha um custo menor na sua tinta, a qualidade do MDF interfere muito, viu Cláudia? Quando passa a base seladora, é isso? A base seladora, é isso. Ela vai selar o SMDF e aí a aplicação das tintas que vocês estiverem utilizando fica muito mais fácil. Não é a mesma coisa que a goma laca? Não é a mesma coisa que a goma laca. Não é a mesma coisa. Porque a base seladora é a base de água. Então já a goma laca é a base de álcool, né? Então de repente a pessoa tem alguma alergia, alguma coisa, porventura, é um produto à base de água. Diferente, por exemplo, da base acrílica, que às vezes, a gente geralmente indica a base acrílica quando você vai utilizar uma pintura com a tinta acrílica fosca. Porque tinta acrílica, base acrílica pra tinta acrílica. Base seladora, você pode utilizar qualquer produto que você queira. Hum, perfeito. Então geralmente você vai fazer um steel life, vai fazer um country, utiliza lá a base acrílica. Você vai fazer um artesanato com estêncil, uma coisa mais variada em produtos, utiliza a base seladora. Seladora, é. A base de água, rende, seca super rápido. Então você vai ver, ó, vou aplicar aqui na nossa madeira. Ela tem uma secagem super rápida, ó. Observem, ela é transparente, então não vai interferir no tom que você estiver utilizando. E seca super rápido. Aplicou com pincel, com rolinho, eu posso vir. Posso acelerar? Posso acelerar. Tá? Com secador, com soprador. E aí ela vai ficar totalmente transparente e você vem com a tinta. Ok. Então olha só, eu vou fazer aqui o verniz craquelê porque ele necessita secar e eu utilizei o nosso verniz craquelê que foi o primeiro verniz que a Acrilex lançou no mercado. E é um produto bastante conhecido, mas sempre tem gente nova, né, que pergunta, quer dica e eu acho que esse é o bacana também do artesanato. Então, aqui pessoal, eu utilizei a própria cor do MDF pra fazer contraste no meu craquelê. Então a primeira dica é que vocês tenham cuidado em escolher tons que vão ser contrastar no momento que vocês tiverem o craquelê, que é isso que vai fazer aparecer. Como eu queria, Cláudia, um craquelê mais discreto, eu falei, nossa, eu tô usando a cor de cima porque ele serve como um sanduíche. Então você vai ter que ter uma base, aplicar o verniz craquelê e aí você vem com a segunda cor. Então eu falo que esse é o verniz sanduíche, porque eu necessito ter uma base, um tom embaixo, o verniz por cima e depois um outro tom que você escolher por cima, tá? E aí eu venho e aplico, somente onde eu desejo, onde eu quero que esse verniz craquele. Não necessito de uma quantidade generosa, não importa, posso passar de várias formas. E aí vocês, dependendo se essa camada for uma camada generosa, vocês vão aguardar aí uns oito, dez minutinhos, pra que ele fique em ponto, um pontinho de mel. Às vezes eu quero saber se tá pronto, eu toco o dedo e ele puxa aquele fiozinho, tá? Aí tá pronto. Tá pronto. No caso aqui, como eu apliquei uma camada fina, eu posso vir diretamente com a minha tinta. A dica aqui, Cláudia, é se você estiver trabalhando com uma tinta que estiver muito consistente, dá uma diluída nessa tinta. Por quê? Pra que, como é um sanduíche, pra que essa tinta que for aí em cima não faça peso, não seja pesada pro craquelê. Pra que ele consiga expandir, pra que ele consiga abrir. Dilui com água? Dilui com água. Você tá usando que tinta? Eu tô utilizando aqui a tinta acrílica. Tinta acrílica, o verniz craquelê e agora a tinta acrílica. Ah, Luciano, mas eu não tenho tinta acrílica, eu tenho a PVA. Pode, claro. Cláudia, olha que legal. Acabei de passar e já tá acontecendo. É verdade, já tá craquelando. Já está craquelando. Isso proveniente porque eu não estou trabalhando com a tinta totalmente grossa, pesada, tá? E a PVA pode também? Pode também, tranquilamente. Ó, olha que bacana, pessoal. Já está acontecendo, ó. É imediato, eu acabei de passar e já está acontecendo. Porque tem pessoas que elas perguntam assim, nossa, mas o meu não dá certo. Porque às vezes a tinta dela, ela está muito pesada, endurecida, pra se passar em cima do verniz craquelê. E aí não pode passar. Tem que esperar ficar mais? Aí o certo é você diluir pra que você consiga ter esse efeito mais rápido. Uhum. Tá? Tá. Agora, aqui, uma coisa que é importante, que você perguntou, a gente está falando de qualidade do seu produto, é fazer dentro da caixa, pessoal. É, raramente eu entrego uma peça, pelo menos até hoje eu nunca entreguei nenhuma peça pra um cliente, ou pra uma exposição que seja, sem o fundo, sem preparar dentro da caixa. Acho que isso é um cuidado, é um carinho, é um mimo que você faz. Com certeza, concordo totalmente. Então, às vezes as pessoas, que é uma coisa prática. Prática, praticidade, ó. Buxinha, vou utilizar Betume Colors, nas cores marrom, café e cereja. Eu fiz exatamente isso dentro da caixa. E faça uma aplicação direta com a bucha, ó. Tem várias cores, né, Cláudia? Então, você pode brincar e aí você já vai ter uma caixa com acabamento. Você tá com Betume Colors aí? Com Betume Colors. Pode abrir? Pode, pode abrir. Aí eu pergunte e já vou abrindo. Pode abrir. Ai, que lindo que ficou, ó. Aqui você usou, então, Betume Colors e... Betume Colors na cor marrom café e cereja. E cereja, ficou desse jeito. Ficou desse jeito. Apliquei com a esponja, nem precisou de pincelzinho, ó. E passou a base seladora por dentro? Passei. Passou também. Eu passei porque é pra facilitar, pra que isso aconteça com mais facilidade. Entendi. Quero ver se não puder fechar. Vamos passar pra outra parte. Vamos para o nosso papel líquido. O papel líquido, ele é um produto que foi criado pra você fazer papel texturizado. Então, você texturiza da forma que você quiser. Diferente, por exemplo, de uma pasta de modelagem, que geralmente ela adere, ela segura o que você está utilizando pra texturizar. O papel líquido não acontece isso. Interessante. Então, parece uma pasta, pessoal. Olha que legal. Tá? O que que eu fiz ali? Eu apliquei uma quantidade num determinado lugar que eu queira. Ó, de uma forma bem aleatória. E aí, eu quis texturizar, Cláudia, com essas toalhinhas que a gente compra em loja de plástico, ó. De plástico, baratinho, assim. Super baratinho, tem desenhos maravilhosos. Olha que legal, toalhinha de plástico. E aí, eu fiz o quê? Coloquei em cima. Só pressionei levemente pra ele marcar bem o desenho. E deixei. Ela vai secar de um dia pro outro. Se a temperatura estiver quente, de um dia pro outro tá seco. Nos tempos frios, de grande umidade, demora um pouquinho mais. Então, o pessoal aí das regiões quentes vão ficar super felizes. Porque, ó, vai secar super rápido. E nada de acelerar o processo, né? Não pode acelerar de jeito nenhum, tá? Bacana, Lu. E aí, vai acontecer isso. São os efeitos que ele fez aqui na frente, tá? São os efeitos que eu fiz na frente. Ele tava mostrando. Ó, o papel líquido aparecendo, ó. É exatamente o que eu fiz ali. Vou até dar pra você fazer. Retirar? Pode retirar. Que bacana. Olha como é fácil. Que bacana, quer dizer, eu mantive a minha peça. E aqui, no caso, olha, como ele usou o papel líquido, aparece exatamente o... É uma transferência, praticamente, do desenho que tá aqui pro meu MDF. Isso. Se eu quero... Papel líquido. Papel líquido. Dá pra vocês verem bem em casa, gente? Ó. Eu trouxe uns modelinhos, pessoal de casa, pra terem ideias. Olha só, no caso, a gente chama de papel. Aqui é uma folha. Que folha que é isso aqui? Papel líquido. E você usou... Qual que é essa base? Eu usei acetato de chocolate. Sabe o pessoal da culinária faz muito... Utiliza muito isso aqui pra fazer com chocolate. Você derrubou o papel líquido aqui? Isso. Deixei secar. Ele sai sozinho. Tá de brincadeira. E se torna isso daqui. Olha, deixa eu aproveitar o gancho pra falar que papel líquido o produto é esse aqui, ó. É da nossa parceira Acrilex. Tudo que o Luciano Menezes tá usando hoje aqui na bancada são da Acrilex. Mais informações, amores. Redes sociais, site e o telefone que tá na tela pra vocês. Papel líquido da nossa parceiríssima Acrilex. Aqui, claro. Nós temos mais uns 3, 4 minutos pra gente... Por causa do tempo, né, Lu? Amandinha, fala, meu amor. Olha, aqui... Esse aqui eu fiz grosso, tá grosso, porque eu fico levando pros lugares, né? Mas a espessura, você que vai escolher. No momento da aplicação. Então, ele vai rasgar como papel, ó. Mentira, Lu! Pode rasgar. Que loucura! E o legal, aceita qualquer tinta. Tinta à base de água, como a acrílica fosca, PVA, os betumes todos. Eu poderia, então, pintar... Tem uma peça, Claudinha, que eu gostaria de mostrar pro pessoal, que eu utilizei... Aqui, olha, essa peça que tá aqui atrás de mim, eu utilizei pátina cera, cobre. Você usou papel líquido pra fazer o efeito? Papel líquido, que é esse fundo, e em cima eu utilizei pátina cobre. Então... Por que eu usei pátina cobre? Porque ela é a base de solvente. Eu uso papel líquido no MDF e peças que não serão lavadas. Não serão lavadas. Entendi, tá. Então, eu não posso num tecido, posso num vidro, posso em peças decorativas, posso colocar na parede. Também? Uma faixa, pode. Que bacana! Porque você pode colar com cola branca. Ali, no caso do craquelê, você disse que ele é um sanduíche. O que faltaria vir por cima? Aí, após ter secado... Não dá tempo de mostrar aqui, né, gente? Após ter secado, eu fiz o trabalho com o estêncio, com os estêncios da Acrilex. Ah, e você veio com o estêncio. Aquele trabalho tradicional que a gente faz o trabalho por cima. Entendi. E o legal, Claudinha, você pode perceber que eu fiz em cima do craquelê também. Eu não coloquei... Tem partes da flor que pegam em cima do craquelê. Agora, e aqui nas laterais e aqui na parte de trás, o que é que você fez? Na parte de trás, eu fiz um mesclado, que é esse mesclado inicial, com a tinta cor cereja e salmão bebê. Fui passando o pincel aleatoriamente, no sentido horizontal, e fui mesclando uma cor com outra. Tinta acrílica? Tinta acrílica. Tá. Quando secou, eu trabalhei o estêncio em cima com betume colors, marrom café. Ah, aqui vocês estão vendo que tem mais partes. O estêncio escuro é o betume colors na cor café. Sabe por que eu utilizei betume, Cláudia? Porque o betume, ele não tem um tom fechado. Então, eu consigo uma suavidade, sem aquela predominância de cor, mas eu consigo efeito. Porque é uma tinta para efeitos. Então, eu não passei ele por completo, mas é perceptível. As pessoas conseguem ver que tem um desenho aí de estêncio. Papel líquido. O papel líquido, ele pode ser envernizado depois. A gente só não indica vocês ficarem utilizando vernizes que são bases de solvente ou muito forte. Então, a gente tem o verniz acrílico fosco, que eu gosto muito. O verniz é brilhante, o verniz spray também é muito legal pela absorção mesmo, tá? Consigo trabalhar, então, na madeira, aqui no caso acetato plástico também? Acetato plástico também. Se eu for aplicar na parede da minha casa, por exemplo, eu tenho que fazer um preparo antes? Não, você pode ter um fundo de tinta normal e aí você prepara. Você pode aplicar com a espátula, como no caso eu fiz aqui no MDF. Como também você pode preparar no acetato, porque as placas de chocolate, Cláudia, são maravilhosas. Tem cada desenho bárbaro. E aí você pode, de repente, fazer as placas e ir retirando e depois você faz o recorte de uma tira ou de desenhos. Aqui você aplicaria onde? Qual seria a sua ideia desse acetato? Então, aqui, olha, eu tenho uma caixinha, deixa eu ver se está aqui no cenário. Eu pensei até em colocar por dentro de uma caixa. Aqui, olha, o Nil apontou, está aqui na frente? Olha aqui, essa que tem o coração, é exatamente isso daqui que eu utilizei. Eu acetato, depois você colou, depois de pronta? Depois de pronta, dentro do coração, Cláudia, papel líquido. Ai, perfeito, que coisa linda. Então, eu colori com lilás, com violeta, e dentro do coração ficou com papel líquido, por ser um... Quantas ideias, não? Quantas ideias. Vocês viram que nesse tempo, nesse bloco do Luciano Menezes, passou a dica de craquelê, de fazer o verniz craquelê, a técnica do Betume Colos, do papel líquido, e muitas outras dicas que você é o cara. Não demore muito para voltar aqui no Vida. Ele viaja o Brasil todo para trazer esse menino aqui, olha. Não é não, caramba? Eu amo estar ao lado da Claudinha, e aqui com vocês no Vida com Arte. Gente, e produtos da Crelex, à venda também na vitrine do artesanato. Obrigada, Luciano Menezes. Lindas explicações, belíssima aula. E para vocês, o nosso amor e o nosso carinho, hoje e sempre. Obrigada, Brasil.